Jorge Roque, rapaz novo, voluntarioso, e abraça as missões como sendo aquelas que lhes foram destinadas a que ele fosse desafiado a enfrentar raios e trovões para que o seu objetivo, a sua filosofia partidária, sejam atendidos. Principalmente o objetivo de partido, ele entende como sendo uma filosofia de vida também. Na sociologia, isso é explicado. Jorge Roque, bom dia. Bom dia, Morandini, bom dia aos ouvintes, aos que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite. Para nós, a gente sempre valoriza, porque na grande imprensa é muito difícil o PT estar tendo espaço. Então, para nós, é sempre importante estar aqui. E eu pergunto para você, você viu que o ouvinte já falou, né, o Adair Graça, como convencer a população que o PT Ribeirão renovou, porque você sabe que nós tivemos casos bem icônicos aqui. Por exemplo, quem havia praticamente tomado o partido há muito tempo atrás, foi o Palocci, que hoje está dentro de um contexto um tanto quanto problemático, até jogando contra o próprio time, certo? Fazendo denúncias contra aquele que foi o fundador do partido, que é o Lula. Então, obviamente que há um choque de posições, tanto daqueles que seguiam o ex-prefeito, o ex-ministro e hoje ex-petista, não sei, parece que é ex-petista, e aqueles que defendem uma posição a favor do Lula e a favor daqueles que estão sendo denunciados. Como é que você vai harmonizar isso? Bom, Morandini, em primeiro lugar, o Palocci é ex-petista, foi expulso pelo PT de Ribeirão Preto. Ah, foi expulso daqui? Foi, foi expulso pelo PT daqui, que era onde ele era filiado. Mas antes dele fazer essas denúncias ou depois? Foi no momento que ele fez as delações, ele foi expulso. Sim. Enfim, ele já não cabia mais nos quadros do partido. Segundo ponto, como todo partido, e ainda a gente tem muito orgulho disso, a maioria dos quadros do PT são pessoas abnegadas, pessoas altruístas, pessoas, enfim, que querem contribuir com a sociedade, inclusive os mais velhos. Temos aqui exemplos históricos de quadros do PT, que hoje, enfim, fazem parte da história de Ribeirão Preto e até da história do país. Então, tem uma velha guarda aí que nós, o Davi Aidar, só para falar um nome, que nós valorizamos demais e respeitamos muito. Eu vou falar um nome só e na pessoa dele, todos, né? Então, assim, temos uma velha guarda valorosa no partido, abnegada e que, com muito conhecimento político, a gente procura ouvir e aprender. Agora, o PT é um partido que se renova muito. Por que o PT se renova? Porque o PT é um partido que encarna as lutas do povo brasileiro para a sua emancipação, encarna as lutas por igualdade, por justiça social. Então, muitos jovens fazem parte do PT de Ribeirão Preto. E aí, você acredita que esse desafio possa ser enfrentado por esse grupo de jovens? Porque aqui, uma outra telespectadora, a Bruna Monteiro, achou que o da Regraça havia dito ser difícil convencer a população e a Bruna diz missão impossível. Por exemplo, o Diretório Central dos Estudantes da USP. Está sendo dirigido, entre outras forças, pelo Partido dos Trabalhadores. Os estudantes da USP escolheram outros estudantes que são filiados ao PT para estar à frente desse Diretório Central dos Estudantes. Vários movimentos... Então, peraí. Deixa eu me entender. O Partido dos Trabalhadores, ele é constituído por várias vertentes. É isso? Sim, claro. Tem várias vertências. São partidos dentro do partido. São tendências. São tendências, são tendências. Sim, mas praticamente tem, às vezes, uma filosofia, não digo dissidente, mas correlata com alguns pontos em, vamos dizer, adequação. É isso? E aí, na hora de votação, uns votam de um jeito, votam de outro, votam num nome, votam no outro. Este diretório, ele faz parte de alguma dessas tendências, desse viés ou não? Não, os estudantes, eles têm o grupo próprio. Sim. Enfim, tem, na verdade, agrupamentos próprios, que não é nenhum só. Então, são jovens estudantes da USP que se identificam com a luta do Partido dos Trabalhadores. Nos movimentos sociais em geral, movimento de moradia, movimento sem teto, movimento da causa animal, todos eles têm militantes do Partido dos Trabalhadores atuando. Por quê? Porque essa é a natureza do partido. Quem procura o Partido dos Trabalhadores é porque quer atuar na sociedade num sentido progressista, num sentido transformador. Então, o PT está sempre se renovando. E isso está se renovando também porque ele é uma necessidade para o país, Morandine, eu entendo. Você vê hoje, foi publicado nos jornais já, a nova reforma, na prática, uma reforma trabalhista do Bolsonaro. Ela vai taxar quem recebe o seguro-desemprego, dando isenções para os empresários. Ela vai deixar, os empresários vão ter que contribuir menos com o INSS para trabalhadores entre 18 e 29 anos. E para substituir essa contribuição, vão taxar aquele que já está desempregado. Ao invés da gente instituir aqui um imposto sobre grandes fortunas, estamos taxando aqueles que mais precisam. Então, é essa inversão completa das reais prioridades que nós queremos combater. Mas aí é que eu pergunto uma outra coisa em oposição a esse questionamento seu. Existiria uma outra forma sem você incentivar o empresário a abrir as portas de postos de emprego para abraçar estes jovens? Morandini, você acompanha a vida política há muito tempo. Você lembra quais os argumentos usados pela reforma trabalhista para aprovar? Ela criaria mais emprego e mais formalização. O que aconteceu depois? Nós já temos dois anos de reforma. O desemprego cresceu, ficou estável. O desemprego não aumentou a taxa de empregos. E a informalização cresceu. O que cria emprego, Morandini, é demanda. E para ter demanda, você tem que ter política pública. Você, por exemplo, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo, embora você seja advogado e não seja do diabo. E eu pergunto para você, como é que o Partido dos Trabalhadores, na última administração de Dilma, fechou vários postos de trabalho? Olha, você tem aí algumas questões. Em primeiro lugar, eu discordo da política da Dilma, nesse aspecto, das isenções, das desonerações. Essa política foi feita para tentar sustentar o emprego, mas ela não deu resultado. Como também isenções de tributos através do CARF, que foi uma maracutaia. Então, discordo disso, acho que isso foi uma política equivocada. Isso não serviu. Na verdade, o empresário aproveitou disso para colocar mais dinheiro no bolso. Ponto. E o governo agora insiste... E as pequenas empresas não fizeram. E agora o governo reedita algo parecido com isso, com essa nova medida na prática. Qual seria a melhor forma para criar emprego? A melhor forma para criar emprego, Murandini, na minha opinião, você tem que ter uma política de Estado para isso. Para compras governamentais. Compras governamentais, você incentiva a demanda. Então você voltaria ao princípio do socialismo? Não, não é socialismo. Todos os estados do mundo fazem isso. Por exemplo, os Estados Unidos... Não, estou perguntando porque, vamos dizer assim, a filosofia do PT seria, inclusive do Fórum de São Paulo, o socialismo a partir da América do Sul. Qual o estado do mundo que faz mais compras governamentais? São Paulo. Não, mas do mundo. São os Estados Unidos. É quem mais incentiva a demanda interna deles por meio disso. Quem tem mais programa de pesquisa financiado com dinheiro público são os Estados Unidos. Então, nós achamos que o Estado tem que ter um papel grande para retomar o desenvolvimento econômico. Sem isso, não temos saída. Eu estou sendo desafiador com você para verificar se... Porque a espada se flamba no fogo. Sem dúvida. Certo. Então, vamos flambar você nesse começo. Suas perguntas são apropriadas. Nós temos que distribuir renda, porque o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Distribuindo renda, a gente aquece o mercado interno e isso a gente faz a economia girar. Desde que não se coloque o dinheiro no bolso, né? Claro, mas se você distribui... Você está falando em filosofia, em genérico e não específico. Se você distribui renda para os mais pobres, os mais pobres nunca têm sobra. Eles necessariamente têm que consumir. E consumindo, você faz toda a roda... Consumir é o mais pobre. É, você faz toda a roda da economia girar. Nós temos que ter política de compra governamentais. O rico guarda o dinheiro. Ou compra fora também. Ou compra partidos. Pois é. Outros diversos... É, porque lá no PT... Não estou falando só no seu caso. Claro, lá a gente tem uma política de financiamento pelos militantes. Essa que é a nossa política. Mas vender broche dá tanto dinheiro assim? Não, mas os militantes cotizam mensalmente e pagam, né? Desculpa, eu estou falando. Claro, você pode... Eu estou fazendo... Moradine, estamos aqui de peito aberto para responder o que tiver para responder. Eu conheço praticamente desde criança. É, pois é. E sei o seu objetivo e a sua justa luta para poder fazer com que a sua filosofia prevaleça, mas no bem e dentro de aspectos bem objetivos. Mas só para voltar na questão da Dilma, teve esse problema das políticas, mas também se teve uma crise muito grande internacional, que ela não terminou, e se teve a ação golpista da oposição que não aceitou as eleições, o resultado das eleições. Essa instabilidade política provocou muita desordem econômica e, aliás, tem provocado ainda. Bom, agora o que é possível fazer? Nós temos que colocar o Estado em movimento com compras governamentais, políticas de distribuição de renda, incentivar a construção civil com programas de habitação popular. O Minha Casa Minha Vida foi extinto agora pelo governo Bolsonaro. Quantas milhares de pessoas foram beneficiadas por esse programa? Pessoas de baixa renda? Quanto que esse programa significou em termos de emprego, em termos de fazer a roda da economia girar? Agora tem uma coisa, hein? Também não adiantava nada, hein? Olha, Murandino, esse programa foi um avanço muito grande, viu? Muito grande. A gente anda pelo Brasil... Seria, seria, seria. Muitas casas, muitos pobres que estavam... Seria a do tipo 1, Minha Casa Minha Vida 1. É, a faixa 1. Só que a maior parte está sendo feita pelos bancos, que não é a faixa 1, é a 2 e 3, aonde fazem uma série de maracutaias para ampliar a renda do cidadão, para ele ter direito de assumir uma casa, que é o banco, que é a Caixa Econômica Federal, e não é só de hoje, certo? Se ele, por exemplo, deixar de pagar três prestações, retira a casa dele online pela justiça. Mas essa inversão ocorreu com o governo Temer. Até a Dilma ser presidente, a prioridade era o faixa 1. Sim. Então se criou muitos, muita moradia popular e boa de pessoas que estavam em favelas, passaram a ter uma moradia digna. E além do que, teve o efeito geral para a sociedade, que foi estimular. O melhor seria ter o BNH, que tinha uma carteira de operações especiais, a COS, que era subsidiada pela COE, Carteira de Operações Especiais. Então, o que se ganhava com o juros da COE? Jogava para a COS, que tinha um trabalho, inclusive com financiamento, com um tipo de consórcio, em que um cobria o outro. E se o cidadão deixasse de pagar por estar desempregado ou por estar doente, o conjunto, isso é o consórcio, cobria a sua prestação em débito, inadimplente. Mas se há um consenso de que o grande problema brasileiro é a desigualdade, em uma sociedade que veio da escravidão, que foi o último país do mundo a abolir, formalmente, a escravidão, o governo Bolsonaro vai em sentido contrário. Ele está favorecendo... Eu não estou falando em governo, estou falando em políticas públicas. É, não, sim. Ele vai em sentido contrário e o PT sempre defendeu e vai continuar defendendo de forma renovada, de forma atualizada, os que mais precisam. E também o progresso da sociedade em geral, viu, Morandini? Porque nós precisamos ter desenvolvimento econômico para poder distribuir renda. Nós temos clareza disso. E quando nós estivemos no governo, nós fizemos política para ter desenvolvimento econômico também. O Barbosa, junto ao professor Morandini, não sou professor, mas só o jornalista, com toda a sua experiência política, nos diga. Uma nova Constituição, obrigatoriamente, não deveria ser formada em uma Assembleia Constituinte específica para tal fim? Eu acho que sim. Que a nossa Constituição, minha modéstia opinião, ela é muito redundante. E a redundância, e inclusive tantos artigos para um objetivo só, fazem com que as interpretações sejam as mais díspares e repercutem depois no STF o posicionamento que queira você ou não, você tem que obedecer. Está certo? É isso. Agora, acho que tem que ser. E tem que ser mais, como se diz assim, mais enxuta. Porque nos Estados Unidos acho que tem 14 artigos ou 12, uma coisa assim, não é isso? Mas é outro sistema legal, né? Lá, a lei... É comprida, né? A lei é comprida, né? E é sendo feita pela jurisprudência, os Estados também podem registrar. Aqui tem a súmula vinculante, né? É, tem então esse outro sistema. É a súmula vinculante, né? É. Que aí o que decide lá, todo mundo tem que falar amém. Não é isso? Existe a súmula vinculante em alguns pontos, é. Rosa Maria Ronsi Richter, um partido que tem como filosofia na sua base de justiça social, não está desconstruído após os desmandos e atos corruptos do ex-presidente e sua cúpula? Olha, Murandini, o Lula é inocente. O Lula não cometeu crime. Reconhecidamente, isso no mundo inteiro, ele foi condenado sem provas. Isso foi um processo político, como foi o processo do Mandela e de outras lideranças populares que foram encarceradas, para quê? Para o campo popular ser excluído da disputa. Então, o Lula é inocente e isso vai ficar cada vez mais claro. Inclusive, creio eu, que o judiciário vai reconhecer essa inocência do presidente Lula, que os processos dele vão ser anulados. Você vê, o Moro virou ministro da justiça do Bolsonaro. Isso não deixa muito evidente as conexões? Você só vira ministro se você tiver a proximidade ideológica. Como advogado, você vê isso como factível? Sem dúvida. Você vê, por exemplo, uma das pessoas que o próprio Dallagnol disse que era a maior autoridade em corrupção no mundo. é uma jurista, que não é nem brasileira. Ela declarou que o processo do Lula é um processo político que deve ser anulado. E além do que muitos juristas do mundo inteiro, presidente de Supremas Cortes, têm falado isso. Então, creio eu, que o nosso Supremo vai reconhecer a suspeição do Moro e anular o processo. Você vê uma coisa. Você vê uma coisa. O Supremo, ele só soltou o Lula, mas não reconheceu que ele seja isento de culpa. E todos os julgamentos feitos até hoje, nas mais variadas instâncias, só se questionou a questão de ficar preso ou se defender solto. E aí, resolveu-se colocá-lo em condições especiais fora de Curitiba. E eu pergunto, será que, se porventura, ele estivesse isento de culpabilidade, eles não deveriam também reconhecer isso? Nas fases em que tais fatos, e aí não foi o Moro, foram outros setores superiores? Morandini, tem hoje uma ação no Supremo para reconhecer a suspeição do Moro. É um habeas corpus que falta o Celso de Mello votar. Está dois a dois. Então, dois ministros já disseram que o Moro é suspeito, o que significa, juiz suspeito, o que significa que deve anular todos os processos do Lula. Segunda coisa, o TRF4, que foi quem julgou em segunda instância o Lula, era tudo amigo, até pessoal do Moro. Aquilo lá não teve um julgamento de verdade. Foi um julgamento combinado, os três juízes deram a mesma pena, e só referendou, e o próprio presidente do tribunal já tinha falado que essa intenção do Moro era perfeita. Então, só referendou aquilo que o Moro disse. Eles eram amigos, colegas, parceiros do mesmo objetivo. Então, nós não reconhecemos que o Lula teve um julgamento justo. Queremos um julgamento justo para o Lula, porque nós temos certeza que o Lula vai ser inocentado. Não há nenhuma prova contra o Lula. Parece um processo, enfim, nos livros do Kafka. É absurdo o que fizeram. Inventaram situações. Então, nós temos certeza que o Lula será inocentado pelo próprio judiciário. Mas e o Palocci, dedando o Lula? Falando tudo isso que ele falou. Agora, são outras coisas que estão vindo à tona. Primeiro, que você deixar uma pessoa presa por dois anos, e, não estou justificando, porque, né, mas você deixar alguém preso por dois anos, e os procuradores ficarem falando, você vai sair se você entregar o nome de fulano de tal. E eles fizeram isso com todo mundo, para entregar a cabeça do Lula. que o Palocci é tão ingênuo assim. Não aguentou a pressão. Mas tão ingênuo assim. Não, ele não aguentou a pressão. Ele está escrevendo um livro. Eu sei. Ficou dois anos preso e não aguentou a pressão. Fez errado. Está mentindo. O que desabona completamente a conduta do Palocci. Enfim, isso, para ele, não é só uma traição ao Lula. É uma traição ao povo brasileiro, ao projeto de luta do povo, que é muito difícil. Então, nós não reconhecemos o que o Palocci está fazendo. Para nós, além de ser uma traição, é um problema político muito grave. Porque é o projeto dos trabalhadores que ele está atacando. Bom, mas ele sempre defendeu isso, sempre esteve aqui com isso e todo mundo falava amém, beijava seus pés. É, mas ele não aguentou a pressão que o capital, que os órgãos repressivos do Estado exerceu sobre ele. Então, o Palocci passou para outro campo. Nós não temos mais nada a ver com o Palocci. E nem queremos ter. Bom, agora é o seguinte, eu dou a ele graça. Presidente, no momento, o PT, só tem o doutor Parada na Câmara. Era o doutor Parada, aí é o doutor Roque, né? Na Câmara, o PT. Para você, tem condições de dar a volta por cima em 2020? Nós temos certeza que nossa votação irá aumentar em 2020. Nós vamos conseguir fazer mais cadeiras na Câmara. Tivemos aproximadamente 13 mil na última eleição. 13 mil? É, 13. Mas caiu bem, né? É. Agora nós vamos, nós acreditamos que nós vamos aumentar a nossa votação. Por quê? Por conta de toda essa onda que nós estamos vivendo no país de rejeição às políticas colonialistas, neofascistas do Bolsonaro. Vamos fazer esse debate com a população e o PT vai voltar a ser protagonista aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos certos disso. Rosângela Lopes, bom dia, pessoal. Ademir Delben, bom dia, Morandini, sempre largando o Brasa. Parabéns a Brás curtindo aqui em Serrana. Tiago Miranda, bom dia. Paulo Porfírio, se fala em golpe e absorve o Lula. Então, não mudou nada, é o mesmo PT de sempre. Rosa Maria Rons Ritter, se o Lula é inocente, quem desviou bilhões do povo brasileiro? As relações são mentirosas também? Leone Rodrigues, a mudança da Constituição demanda uma Assembleia Constituinte exclusiva composta por membros externos do Legislativo Federal. Exatamente. Rosa Maria Rons Ritter, justa não foi a soltura do Lula? Leone Rodrigues, se o Lula é inocente, Palos também é. Doutor, concorda? Não, não concordo. Conheço o processo do Lula, que nós lemos como advogados, de coletivos de advogados. Você estudou, inclusive. Claro, pois é. Eu entrevistei aqui até um que deu um parecer jurídico, que é o Alamiro Viludo. Pois é, e na época, nós já falávamos que o Moro sequer era competente para julgar os processos do Lula. Porque aqui, Curitiba, julgou o processo de algo que supostamente aconteceu em São Paulo. vinculado ao assédio de uma empresa, que depois o Moro falou que nem tinha como determinar esse vínculo, que ficava no Rio de Janeiro. Qual o princípio jurídico? O Moro foi desrespeitado, um princípio que é importantíssimo, que é o princípio do juiz natural. Foi escolhido um juiz a dedo para condenar. Assim como o procurador a dedo também para fazer as denúncias. De forma desonesta. Vamos lembrar, o que está acontecendo? A Vasa Jato, através do trabalho do Glenn, Glenn Wald, tem revelado um conluio. Aquilo também foi um cabo de esquadra, aquilo lá, né? A forma errada aceita-se como verdadeiro. Eu não estou defendendo e nem atacando. Estou achando o seguinte, tinha que ter... Bom, espera aí. É isso. Então vamos lá verificar. Constatou-se a verdade? O Moro não negou, nem o Dalanhol negou as mensagens e confirmou vários trechos deles. Aliás, eu acho que os setores públicos deveriam constatar se verdadeiras ou não. mas de uma forma bem, assim, pericial. Nós queremos uma perícia. É isso. Nós sabemos que é verdadeiro. E lá mostra uma atuação politicamente interessada do Moro, do Dalanhol e companhia. Um conluio entre eles para condenar. O Moro até indicando o que deveria estar nas peças iniciais. Isso é um absurdo. O Moro combinou com o advogado, vamos chamar assim de acusação, o que fazer. Imagina se ele tivesse combinado com o advogado do Lula. Fala, olha, faz isso, faz aquilo. Aí a população talvez entendesse melhor. Mas foi isso que aconteceu. Ele combinou com o Dalanhol uma forma de condenar o Lula. E o Lula foi submetido a um julgamento justo? É evidente que não. Só isso demonstra, deixa claro para o mundo inteiro, e o mundo inteiro tem falado, não é só a esquerda mundial, mas jornais como o New York Times, o Le Monde e outros, o The Guardian e tal, que o julgamento do Lula foi um julgamento viciado, um julgamento político, para tirar o Lula das eleições, senão ele ia ganhar as eleições. O Ronaldo Ferracini, antes o Palocci era o ídolo do PT, agora que ele está delatando as falcatruas, ele é traidor. Olha, o Palocci, primeira coisa, o PT é um partido muito diverso, tem muitas tendências. O Palocci nunca foi ídolo do PT, ele foi uma liderança, porque ele sempre teve muitas críticas também. Qual era a vertente dele? Inclusive, aqui em Ribeirão Preto, né? O Palocci, ele foi para uma linha que foi aproximando o PT cada vez mais do mercado. Então, mesmo aqui em Ribeirão Preto, sempre teve oposição ao próprio Palocci. Para quem não conhece a dinâmica interna do PT, por exemplo, o Palocci sempre disputou prévias para ser candidato a prefeito aqui. Nem candidato a prefeito ele foi sem prévias. Sempre teve tendências que combateram o Palocci. Mas ele cumpriu um papel, não vamos negar, a prefeitura do Palocci em Ribeirão Preto foi a mais bem avaliada até hoje. A primeira. A primeira foi uma grande prefeitura. Você é um quadro político, sabe disso. Teve um grande papel aqui também, não vamos negar a história. Mas o que ele fez e os caminhos que ele adotou, ele escolheu a vida dele. E nós estamos em frontal oposição a isso, a tudo que ele representou posteriormente. Rosa Maria Rista diz assim, eu leio o New York Times e ele condena o Lula e o chama de corrupto. Não, eu, então aí, uma questão factual, eu vou trazer o editorial do New York Times e a gente pode trazer e colocar aqui, porque o New York Times soltou depois da Vazela Jato dizendo que o processo do Lula está viciado, porque houve um conluio entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Então vamos lá, partindo do pressuposto de que o processo está viciado. O sítio é dele? O apartamento é dele? Ou é de quem? Não é dele. Tanto é que não é que o apartamento que supostamente era dele foi leiloado pelo verdadeiro proprietário e esse verdadeiro proprietário ficou com recurso. Não tem nada a ver com o Lula. E o sítio também. Agora a própria justiça deu autorização para o verdadeiro dono do sítio vender o sítio, vender o sítio. Então assim, não tem nada a ver. A justiça fez isso. Não foi o Lula. A justiça reconheceu que o verdadeiro dono do sítio não é o Lula. O Lula frequentava. O sítio era do Bittar, que é amigo dele de décadas. E era sócio também. É amigo dele de décadas. Quando ele foi prefeito de Campinas. É amigo dele de décadas. Ele é filho do Jacob Bittar. Agora eu vou te contar uma coisa. Entrevistei certa feita Paulo de Tarso Venceslau. Não sei se você conhece. Conheço. Paulo de Tarso Venceslau foi inclusive companheiro da Dilma no sequestro do Charles Burke Elbrick. E depois ele assumiu a Secretaria das Finanças de Campinas. Naquela oportunidade o Jacob Bittar mais o Teixeira que era compadre do Lula e advogado de questões tributárias. Chamaram o Paulo de Tarso que era o secretário da administração. Isso eu tenho gravado. Certo? E determinaram a ele que fizesse os DIPANS que eram os cálculos do ICMS que fazem que às vezes você fazendo o recálculo você consegue melhorar para a cidade. Mas ele tinha que fazê-lo pelo Teixeira. e ele disse que não faria. Houve uma promessa até dele ser defenestrado do PT. Não o foi. Só que depois quando ele estava fazendo um trabalho com a Ângela Guadain em São José dos Campos de novo houve essa conversa e essa determinação por parte direta do ex-presidente. E ele disse que não faria. Ele foi mandado embora do PT. Então, por quê? Porque o Teixeira era quem segundo se dizia na época quem sustentava a liderança do Lula nos seus aspectos financeiros. Olha... Estou te falando o que eu ouvi. Sic est locutus. Entendi. Conforme foi dito. se isso tivesse ocorrido qual que era a obrigação do Paulo de Tarso? Era ter denunciado para o Ministério Público porque senão ele prevaricou. Então, assim... E como não teve nada disso eu duvido de que isso tenha ocorrido porque era obrigação dele enquanto gestor público. Ele saiu muito magoado politicamente do PT por perda de espaço. E por causa das acusações de que ele era ligado ao Sérgio Mota. É, exatamente. Então, ele saiu e saiu atirando porque ele não saiu de uma forma boa para ele do PT. Mas dentro daquele Que Que É Isso Companheiro aquele filme ele era o cidadão que colocou o revólver na cabeça do motorista. Ninguém nega a história das pessoas. Pois é. Ninguém nega. Ele me contou essa história que inclusive eles estavam naquela época de 007, etc. Achavam que o motorista ia ser um elemento da CIA, do FBI. E na hora o cidadão era um português que só dizia o seguinte por favor meu senhor cuidado com o senhor embaixador. Porque é muito fácil você ter divergências comigo e depois de 10 anos você falar que eu fiz coisa 10 anos atrás e na época não ter feito absolutamente nada. É muito fácil isso não compromete em nada a pessoa e foi isso que ele fez. Não teve processo não teve absolutamente nada não teve condenação então isso é só mais uma das inúmeras mentiras. O que eu ouvi aliás a Tati tinha abrangência estadual e eu ouvi o Paulo de Tarso na nossa TV de Campinas que era que transmitia para todo o Estado e não houve quem contestasse o Paulo de Tarso à época. O PT falou que era calúnias que era mentira mas assim é tão vazio mas é tão vazio porque se fosse verdade teria que ter tido processo isso aí é um absurdo. Eu estou vendo só o desafio que você vai você é um jovem eu sei que você tem assim uma filosofia de vida muito espartana a gente a gente está atuando aí na militância você inclusive nunca teve nada que o desabonasse a sua família é excepcional o seu pai o pessoal todo eu conheço desde pequeno mas olha o desafio que você vai ter a Rosa Maria disse assim não suporto mais esse discurso de militantes do PT fala sério uma pergunta que não quer calar foi o ministro Moro quem matou o Celso Daniel? Certamente que não agora a polícia identificou os culpados e está lá nos processos se ela sabe quem matou ela pode vir informar aqui para nós porque o que nós sabemos é o que está no processo isso é outra das fake news que foram disseminadas nesse último período disseminadas por empresários de forma criminosa para fazer o Bolsonaro ganhar as eleições isso é uma outra mentira é um absurdo mas é isso o campo popular está acostumado mostrei para você isso claro para dizer tem um ranço olha uma vez Morandini me mandaram pelo whatsapp uma foto era do Cristo Redentor de monumentos falando que era do filho do Lula as pessoas estão fazendo qualquer coisa e tem gente que acredita dos dois lados dos dois lados vamos ver Morandini Morandini a CPI das fake news ela está investigando a campanha do Bolsonaro mas dos dois lados Morandini a proporção aqui mesmo não dá nem para comparar não dá nem para comparar não vou dimensionar o Bolsonaro teve uma campanha sistemática financiada com milhões de dólares financiamento externo contratou empresas fora do país e nada disso infelizmente ainda foi investigado a fundo quem investigou foi a imprensa Folha de São Paulo que fez uma reportagem e agora está uma CPMI no Congresso vamos ver o que acontece só um minutinho eu vou fazer um pequeno intervalo e vou terminar com você aliás quero dizer que foi um prazer tê-lo aqui prazer é meu viu Morandini e eu estou fazendo tudo isso para flambar você a espada eu digo o aço da espada se deixa dentro do ponto quanto mais você flambar quanto mais você coloca no fogo é isso? estou muito satisfeito de estar aqui e vou voltar sempre que você me convidar com todo prazer vamos lá em intervalo continue na maratona da informação Laca Brasa volta já continue na maratona forte que tudo acontece o Savenhago vai realizar seus desejos são grandes prêmios toda semana e pro final uma casa com carro na garagem mais de um milhão em prêmios e preços baixos em todas as sessões bons desejos acontecem no Savenhago terça e quarta tem ofertas imperdíveis de frutas legumes verduras fresquíssimos o Savenhago faça a feira Savenhago abasteça sua casa com saúde e muita economia dê só uma olhada nas ofertas repolho verde o quilo 85 centavos melão amarelo o quilo 2,78 ovos vermelhos grandes 20 unidades 8,90 caboteau o quilo 89 centavos alho cada 100 gramas 1,55 a terça e quarta você tem oportunidade de fazer a feira do Savenhago e você pode ganhar carros motos toda semana e no final uma casa com carro na garagem aproveite Colégio Vite Pax naturalmente seu idealizado por Abade Constantino 67 anos de compromisso com a educação utilizando seus 35 mil metros quadrados de área verde para a formação global de seus alunos desenvolvendo projetos na conservação de utilização sustentável da natureza venha fazer parte da nossa família matrículas abertas concursos de bolsas para novos alunos 23 de novembro aniversário premiado tenda o tenda atacado faz 18 anos e quem ganha o presente é você tem muitas ofertas e prêmios nessa festa são 2 mil vales compras de 250 reais 18 scooters e um onic zerinho a cada 50 reais e compras você ganha o número da sorte para concorrer a 2019 prêmios e usando o seu cartão tenda você dobra suas chances de ganhar aceitamos os principais cartões de crédito e vale alimentação vem agora para o aniversário premiado tenda maior na idade gigante dos prêmios e sensacional nos preços cadastre-se no site ou aplicativo e participe conheça o ponto da consulta a nova clínica médica que veio para facilitar a sua vida fica na rodoviária de Ribeirão e conta com mais de 20 especialidades médicas e odontológicas o ponto da consulta é o ponto certo para quem busca um bom atendimento sem pagar mais por isso agora você pode cuide da sua saúde e consulte-se com médicos especializados com valores super acessíveis agende já a sua consulta três meia dez vinte e cinco vinte e cinco ou pelo WhatsApp nove nove sete meia nove sete cinco sete cinco ponto da consulta saúde ao seu alcance médico responsável doutor Renan Rocha Memória CRM cento e cinquenta e um sete sete meia de volta na Maratona da Informação do Grupo Tati de Comunicação programa Laca Brasa com Antônio Carlos Morandini o novo presidente do PT vamos rapidinho você tem para falar sobre a questão dos enfim das maracutaias partidárias por aí Morandini todo mundo sabe foi e foi revelado com muita ênfase que o sistema de financiamento das candidaturas era por meio de caixa dois sim isso não é só no PT isso em todos os partidos e o que que aconteceu a justiça escolheu um para derrubar politicamente pegaram um pouquinho do PSDB é mais pouco do PSDB para não falar que eu não falei de flores ninguém foi para a cadeia só recentemente o Paulo Preto que está envolvido e também o lá de Minas Gerais né é e o Azeredo mas demorou e saiu agora também demorou mais de 20 anos mas demorou mais de 20 anos para ser condenado aí o Collor deixou de ser punido porque prescreveu o Serra Aiden e outros mais se você estudar a história das denúncias de corrupção no país elas surgiram eu estou esperando o Renan elas surgiram só contra governos progressistas governos de pensão popular o Renan é progressista? não, não as denúncias de corrupção o que foi as campanhas orquestradas? contra o governo do Vargas que levou o Vargas ao suicídio e aí no outro dia já não tinha mais corrupção e agora a mesma coisa contra os governos do PT depois com o governo do Jango e agora com os governos do PT a Dilma foi derrubada uma figura reconhecidamente honesta pela oposição assumiu o senhor Michel Temer e nada aconteceu os partidos que sempre praticaram corrupção caixa dois de larga escala passaram a comandar a república o PT sempre foi contra isso teve o pecado se adaptou a certas práticas que era do jogo político que ele considerou necessárias para fazer política mas isso era a regra do jogo de todos então colar corrupção ao PT é um absurdo porque a maioria dos militantes do PT todos os militantes do PT são abnegados são pessoas altruístas pessoas que dão sua vida nós tivemos também alguns aí que escorregaram na maionese claro e quem escorregou tem que o próprio Palocci foi confessor e quem escorregou tem que pagar mas é uma ínfima minoria de quadros o PT é um partido de gente boa o Zé Dirceu é outro caso é diferente do Palocci o PT é um partido de gente boa de gente honesta de gente que quer lutar por um outro tipo de país é isso que é a militância do PT você conhece vários desses militantes são lutadores sociais médicos advogados professores pessoas que deram uma contribuição enorme para Ribeirão Preto e para o país então é disso que é feito ninguém nega isso eu só estou dizendo que você vai ter um desafio muito grande essa questão da corrupção foi uma campanha orquestrada contra o governo popular como foi contra o Getúlio como foi contra o Jango e depois quem pratica a corrupção larga escala no país os capitalistas os empresários que capturam boa parte dos recursos do Estado eles que praticam e eles que fizeram essa campanha de difamação os bancos que pautaram a imprensa e a própria imprensa também a grande imprensa que é contra o PT que tentaram unir uma coisa a outra mas não tem nada a ver contra os bancos já há muito tempo pois é é isso vamos estudar a história das denúncias de corrupção no Brasil e vamos ver o significado delas quando o Vargas se matou no outro dia não tinha mais nada de corrupção acabou e aí o Carlos Lacerda o Climério o Gregório Fortunato os corruptos assumiram vamos falar de história vamos lá os corruptos assumiram o poder e enfim era como se a corrupção não existisse mais no Brasil e mesma coisa com a questão do Temer a Dilma caiu e a corrupção também acabou no país a gente sabe que não isso era uma grande mentira o Temer está passando os maus bucados aquela história Rodrimar lá do Porto Santos a gente sabe que isso era uma grande mentira o PMDB é o grande partido fisiológico do país a gente sabe que isso foi uma enfim foi algo político para tirar um governo popular um governo progressista um governo que estava inserindo os mais pobres nas relações de consumo e politicamente também foi isso muito obrigado a você obrigado a você Murandini pela sua atenção fiz aqui o ex-adverso certo e foi muito bem nisso advogado do diabo mas estou sempre às ordens tá bom um abraço pra você abraço Murandini obrigado pelo convite viu um abraço o ganhador do né o ganhador dos dois ingressos para o Cinemar que é José Fernandes tem dois dias para vir buscar até amanhã 18 horas os seus ingressos e bom feriado com os ingressos para o cinema tá bom gente fui tchau é muito mais diversão tchau tchau tchau